eu também, meu Deus do céu, obrigada, viu, olha, obrigada, 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 muito obrigada, viu, adorei, gente, que anjo mais lindo, olha isso, que coisa mais linda, né, quem te aprontou, hein, vovó, vovó, foi o vovó, meu presente pra você tá lá em casa, bom, aquela hora foi um abraço e um queijo, né, não fez mal, amor, agora um beijo do vovô, um beijo, um beijo, um beijo, obrigado, viu, um beijo, 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 um beijão, um beijo, parabéns, vocês merecem, duas excelentes mães, não é, Batião?